Não, a única coisa que eu sei, e isso tá me deixando, sabe, é que no desespero de buscar um escândalo para o governo Bolsonaro, a companheirada folhiana, a turma da folha, falou, vamos pegar o Fábio, porque o Fábio é da SECOM, a SECOM da Secretaria de Comunicação, que inclusive é responsável pela distribuição de verbas publicitárias. E eles estão loucos à vida, porque estão sem grana. Então, o que eles fazem? Precisamos derrubá-lo. Não sejam estúpidos. Não sejam estúpidos. Você acha que ele seria substituído por alguém que ia abrir o caixa para vocês? Fala sério. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito primário. O Fábio, quando foi convidado para fazer parte, e que, aliás, conta-se que quem apresentou ele para o Bolsonaro foi o Silvio Santos, claro que já sabiam que ele fazia parte de uma agência de comunicação que chama FW, que é o nome dele. O que ele fez? O que manda a lei? Saia disso. E estão querendo ensinuar o quê? Que está indo tudo por baixo dos panos? Não, 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 não. Isso aí vai acabar como os outros escândalos que vocês tentaram aplicar nesse governo, e só serve para fazer a companheirada que ainda segue vocês ficar conversando no Twitter. Só serve para isso, não serve para mais nada. Porque, se tem alguém em que as pessoas não acreditam, esse alguém chama-se imprensa. As pessoas não acreditam na imprensa, que eu fiz parte durante quase 30 anos. Então, vamos falar sério. Pergunta para qualquer pessoa na rua. Vocês não são referência de nada. Vocês não servem para nada. Ou melhor, servem sim para atrapalhar. Ou melhor, tentar atrapalhar. Estão dando com os burros no água, uma atrás da outra. Estou torcendo para o Fábio ficar firme e forte. Se eu fosse o Bolsonaro, eu o deixaria ali. Ok? Bisão.